Bom gente, eu queria dar as boas vingas a todos vocês, um monte de carinha novo, um monte de carinha que a gente já conhece, aqui os nossos amigos estão voltando também. Claro que a gente está muito feliz, foram nove meses que a gente fez essas reuniões ali no Café Café e foi uma ideia de bar, a gente não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Desde a primeira reunião vocês vieram, vocês estiveram presentes e fizeram isso aqui acontecer. Então, por mais que eu possa analtecer os meus parceiros, os nossos amigos que nos apoiam pra caramba pra fazer e puxa como apoiam, aí o Nuno que estava correndo até hoje pra cima e pra baixo com a gente também pra fazer acontecer, mas a verdade é que sem vocês nada disso aqui faria sentido. Então eu sou muito, muito grato a todos vocês por virem, por participarem e que vocês tenham uma noite maravilhosa. Falando um pouquinho do fotoclube, a gente tem também o site do fotoclube, fotoclubeparaty.com, tem várias das apresentações que a gente já trouxe, inclusive, estão disponíveis lá e eu não tenho todas ainda disponíveis porque há um trabalho de legendar esse material e ir montando ele, eu estou editando, fazendo conforme a gente consegue, mas a gente está sempre tentando gravar e disponibilizar esse material pra vocês também. Ali também a gente traz as principais notícias, os desafios, os resultados, a revista do fotoclube, eu acho que vale muito a pena falar, a gente está na terceira edição, acabou de sair quentinha do forno ontem à noite, a correria louca dessa semana, a gente conseguiu fazer isso acontecer também, a edição foi da Roberta Pisco mais uma vez, foto de capa da nossa maravilhosa Gabriela, é isso? Gabriela Quente, está fabricando. Arrasando. Essa revista traz o pessoal que foi selecionado agora no último desafio, a gente realiza um desafio a cada três encontros, então a gente lança sempre por volta do primeiro, quando não na própria reunião, mas sempre por volta da primeira reunião do CIPA, a gente lança o desafio e no terceiro a gente traz os vencedores. O legal de quem participar do próximo é que vai entrar numa exposição projetada também aqui no Sesc, então eu queria desde já agradecer imensamente, porque isso vai acontecer durante o Paraty em Foco, quem está aqui dando uma força para a gente desde o começo, Jean-Carlo, muito trabalho seu aqui também, muito, muito obrigado pela disponibilidade, está dando dica, dando força. Essa ideia, até no Sesc, anos atrás, no início do Foto Club, precisa ter realmente muita garra, porque eu estou muito preso com o Percival, porque eu disse, ó, o Percival vai morar muito, né, as pessoas, mas estamos aí, por aqui estamos, vem para esse ano, vem o Percivalzinho que vem, dá uma voltinha para ti, mas... É famoso nesse negócio de fazer foto, né, o professor Bastião, né, mas... Ele vem, né? Ele vem, chegou a ver o site? Não, então, ele vai ver o site. A gente vai falar um pouquinho dele hoje aqui, inclusive. Enfim, Jean-Carlo, referência máxima. Eu acho que tem uma moça aí que faz um trabalho sempre com exposições de Dona, Dona Tessim, lá na... Ela fala assim, pô, não precisa chegar lá, não é? Se chama Paula Viva Rua, não sei se não se conhece. Sim. Não sei se não se conhece. Sim. Não sei se... Não sei se... Ela deu um desafio ao grupo dela, Ruma, para ir punhar, fazer trabalhos com temas bastante salgados. Eu até me assustei quando eu vi as fotos. Você mencionou, inclusive, o Sesc e essa iniciativa do Fotoclube que aconteceu. Essa ideia foi muito a faísca da ideia do Fotoclube. Eu cheguei a fazer uma parte daquele curso no Viva, inclusive. E era o Fotoclube para ti. Não, mas tinha um rapaz que... Foi o Ripper, eu acho. Foi o Ripper, eu acho. Foi o Ripper, a Luciana Delgado. Tinha mais um rapaz. Tinha mais um rapaz. Foi o paraíso. É 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 o paraíso. E é um pouco o retorno à casa aqui agora, né? Olha só. Estamos de volta aí, né? Foi jogada para o mundo e voltou. Cadê o Bruno aí? Estou aqui, estou aqui. Estou quietinho. Está quietinho? Olha o tempo. Eu queria agradecer em especial também ao nosso amigo Nuno, que vai se apresentar aqui hoje. Eu sei que muitos de vocês vieram para ver o trabalho dele, que é encantador. O Nuno é um desses amigos que o Fotoclube trouxe para a gente, que é a fotografia e o próprio Fotoclube trouxe para a gente. Eu só conhecia ele pelo Facebook, de interagir com ele só pelo Facebook. E a partir do encontro onde a gente trouxe o trabalho dele, a gente se conheceu pessoalmente. De lá para cá estamos fazendo um monte de coisa junto aí, com um parceiraço e um cara com um olhar fotográfico incrível, apaixonado pela fotografia também. É um prazer enorme compartilhar isso. Já posso fazer? Por favor. O Nuno apareceu. Eu conheci o Nuno. Como você percebeu o olhar fotográfico? Sim. Por aquele... Aquele... Eu tinha uma foto por dia. Sim. Aquele que eu também. O Gabriel Toledo. Por ali, né? Sim, sim. Alguns personagens ali tinham... Se mostraram, o trabalho me surpreendeu, né? O que eu muito não disse. Exatamente. E queria então agradecer a vocês todos mais uma vez. Vou abrir espaço agora para a apresentação da Roberta Pisco, que preparou aqui um trabalho bem especial. Sobre o que você vai falar hoje, Roberta? Então, a gente já tem uma... A gente já está virando um padrão do Fotoclube. Geralmente, nos primeiros encontros, eu faço uma apresentação do tema do ciclo, né? Que é esse ciclo que o Guido citou. A cada três encontros, a gente faz um ciclo com um tema. E o tema desse ciclo vai ser luz e sombra. Então, eu vou fazer uma apresentação, basicamente mostrando alguns fotógrafos que trabalham com esse tema. E vou falar um pouquinho aqui, mostrar umas fotos. A ideia com essa apresentação é sempre inspirar as pessoas para o desafio, porque o desafio tem o mesmo tema. Então, já estou abrindo aqui qual é o tema do desafio dessa temporada, que é com o tema luz e sombra. Então, a ideia aqui é trazer alguns fotógrafos bacanas que trabalham com luz e sombra para a gente se inspirar, para escrever alguma coisa no nosso desafio. Só para completar o QR Code aqui do nosso grupo de WhatsApp. Eu acabei não falando disso, me desculpe, mas a gente tem um grupo de WhatsApp também, onde a gente compartilha tudo que está no Fotoclube. Eu estou com o QR Code aqui, mas lá no www.fotoclubeparati.com tem o link para o grupo, tem acesso para tudo que a gente faz. A gente está se esforçando para sempre deixar tudo disponível ali para a gente. Posso colocar aqui? Pode. Não estou acostumada ainda. Vamos lá. É isso, acho que eu já falei. A ideia aqui é fazer uma apresentação, vou tentar não me alongar muito, porque, na verdade, estou ansiosa para ver o trabalho do Nuno. Então, é realmente só para dar aquela inspiração para a gente pensar e como que a gente vai se inscrever nesse desafio da temporada sobre luz e sombra. Então, começando já com o fotógrafo. Vamos lá. Só vai me faltando tempo para não demorar muito, tá? Tá bom. Eu acho que eu tentei fazer uma coisa meio cronológica dessa vez, porque para mim tem sentido. Então, estou começando com Eugénie Atget. Não sei se falar francês, gente, mas é isso aí. Eugénie Atget. O francês nasceu em 1857 e morreu em 1927. Ele foi um pioneiro da fotografia documental, capturou Paris no final do século XIX e início do século XX, e principalmente registrando a arquitetura francesa. Ele é conhecido como um dos mais importantes fotografos da história porque ele tinha um olhar muito diferente do que se fazia na época, onde estava se concentrando muito em fotografia de pessoas, e ele saía desse lugar e fazia uma fotografia até... Eu não sei se posso dizer onírica, mas... A gente vai mostrar daqui a pouco. Mas é como se Paris sem pessoas nenhuma em volta. Ela fica meio fantasmagórica, fica bem interessante. Enfim, com os parisientes, objetos inusitados, é bem aquilo que está escrito ali. Essas apresentações a gente também disponibiliza no site do Fotoclube para quem quiser pegar depois, baixar para ler e estudar. Fica lá também. E todos os fotógrafos que eu trouxe aqui, eu sempre estou tentando colocar uma foto deles mais jovem, uma foto deles mais velho, para a gente ver também, para a gente reconhecer a luz, na verdade, quando a gente ver as fotos deles na internet. Bom, inovador foi professor da fotografia moderna em Paris. Uma característica interessante que eu achei na minha pesquisa é que ele carregava mais de 15 quilos, ou por volta de 15 quilos nas costas, para poder fazer essas fotografias, com todo o equipamento, mais o tripé, mais as placas, que a gente está falando de uma época em que a fotografia era feita em placas grandes. E ele carregava aquilo tudo nas costas sozinho para conseguir fotografar. Ele não gostava de fotografia convencional, eu adoro fotógrafos que não gostam da fotografia convencional, e que era especializado em imagens humanas. Ele tentou inaugurar uma fotografia urbana sem pessoas, apesar de ter alguma coisa com pessoas, mas você vê que é muito pontual. E libertou os objetos da sua aura, tornando irresistível a necessidade de possuí-los. Retratava o vazio e a privacidade nas suas fotografias. Vamos dar uma olhadinha no que isso quer dizer. Essa é uma das fotos dele, aquela sensação que eu estava falando, que causa, de certa forma, até meio onírica, porque não tem ninguém, por ser uma cidade vazia. É, me causou essa sensação também. A luz no hospital também. Exatamente. Tem que pensar que é 1901. Exatamente, exatamente. Nesse caso, 1901. As fotos dele, inclusive, várias delas têm algumas marquinhas, e vão ter até algumas sombras, que eu acho que era do próprio equipamento dele que causava essas marcas. Marca dos grãos? Talvez, que segurava. Pode ser. Isso aí era um formato bem grande. Sim. Eu adoro essa série que ele tem. Ele tem várias fotos com árvores e com esses galhos meio secos, e dá até um pouco dessa sensação meio apocalíptica, sabe? de vazio, de não tem ninguém, essas árvores secando, ressecadas. É... É, eu amo. Foi a parte que eu mais gostei. Olha isso, coisa mais linda. A gente está falando de luz e sombra, né? Tem todo um jogo de luzes aqui. Alguém que realmente preocupava com o horário, que ia lá. Com certeza isso tem um tempo de exposição também. Ele não chegou lá, clicou e foi embora. Aliás, nenhum de nós fez isso no final dos pontos. É, acho velhíssima essa imagem também. Esse aí tem um tempo de exposição bem novo. É, com certeza. É, com certeza. Esse vídeo adivinho que é uma exposição... Tem que ficar atento. É. Exatamente. E na dúvida de como ele fazia isso para não pegar ninguém... Só um detalhe. Você vê que o filme, ele não tem... Ele é muito duro, né? Ele não tem meio os tons, assim... Ele é... 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 Sim. Não seria também pelo próprio tempo longo de exposição que as pessoas... Não, mas... Não, mas... Era assim... Ah, não. O fato das pessoas não aparecerem na foto, eu fiquei nessa dúvida. Se é porque, como é uma longa exposição e as pessoas estão passando, não registra, né? Ninguém parado. Mas não deve ter porquê de fazer foto de exposição, né? É. Não deve ter um problema técnico. Não, não acho. É o estilo mesmo. É o estilo. Ele não queria que as pessoas aparecessem de fato, né? E ele tem muito essas coisas, como eu falei, né? Ele fotografa muito a arquitetura e tem essas fotos que também, de novo, me causam essa sensação de meio de creepy, né? Meio de... O filme já tem outro tipo de... Qualidade, né? As fotos não estão em ordem cronológica, porque, na verdade, eu agrupei mais pelas fotos mais abertas. Não, mas é bom... Esses detalhes, né? Porque... São detalhes importantes. O filme era muito duro, mas apesar que quando eles faziam o estúdio, você tinha um... Aqui você vê que ele consegue ter uma... A gente sabe que asinhas que tem que veram, né? É, vocês tão lindos. É, o Cabaré do Inferno, em Montmartre. É a fada do Cabaré. Lindíssimo. E aí ele tem essas coisas, quando, né, que ele fala da privacidade, ele tem muitas fotos de... de ambientes, assim. Ambientes, de novo, sem ninguém, né? Priorizando os objetos, a cama, o quadro. Aqui eu acho essa iluminação absolutamente incrível, né? Entrando aqui por uma janela, descendo aqui essas escadas. Vocês conseguem perceber essas nuances de luz aqui? Eu acho tão lindo. Estamos justamente mostrando a escada. É... Acho que essa, inclusive, foi uma das que eu mais gostei dele. E, de novo, tem esse aspecto, né? De vazio, de... De solidão, de, né? Achei muito bonito. E aqui tem algumas coisas que ele já vai trazendo com pessoas, mas com trabalhos muito pontuais. Essa aqui, particularmente, eu achei genial essa criança ali, quase saindo da foto, né? É quase que ela não entra na foto. Então, eu acho que ela quase que vira um detalhe da arquitetura ali, né? Quietinha, no canto da porta. Ele tem muito essa questão com porta. Eu vi muita foto dele com pessoas na porta de algum lugar. Então, ali, por exemplo, é uma prostituta na porta... Na porta de algum lugar também. Enfim. É... Achei linda essa também. Ele vai ter algumas coisas, assim, muito pontuais e muito sobre essas pessoas da rua. Né? Ninguém é importante, nem nada desse tipo. A pessoa já está para fora da foto... Uhum. Sim. Pois é. Não é o retrato, né? Não é sobre a pessoa. A pessoa está ali na composição, exatamente. E aqui... Outras duas fotos que eu também achei. Tem muito sobre luz e sombra, né? Enfim. Essas coisas com o espelho, né? A gente ama muito. Acho que o espelho também traz uma camada... Tanto seja o espelho da poça, seja o espelho do vidro. Essa... Essa informação que... Desculpa. Vamos lá. Essa informação que se sobrepõe... Agora você vai no homem... É. Vou para o homem. Agora fica a pergunta ali, o do meio era um manequim também aqui? Então, esses atrás também são manequins, né? A extensão do rosto deles é fantástica, né? Pois é. Interessantíssimo, né? Sensacional. As chalsas aqui, na verdade, o reflexo está refletindo Paris, né? E dentro você tem o... Aí você tem o... Aí você tem o... Um manequim aqui sem cabeça, né? E com a cabeça do outro que está atrás, e aí vira tudo uma coisa só. É. Exatamente. Quando eu olhei, eu falei, nossa, eu quero encerrar com ela. Esse que está atrás dele, se ele é um manequim também ou não? Então, eu fiquei nessa dúvida. Mas aqui é um manequim, ó. O da direita você tem certeza absoluta aqui. Agora o meio... Esse aqui eu também não sei, né? Será? Essa expressão é muito humana, né? Parece coisa humana, né? É. Bom, agora você chegou no personagem. Importantíssimo para fotografia. Ah, eu vi... Eu vi uma exposição dele em Nova York. Esse vídeo de originais. Sensacional. É. É. Bom, para quem não sabe, Ansel Adams é um ícone da fotografia mundial. Não, o que é de... O que é que é que é que é? Sim, ele é sensacional. Eu tive dificuldade, muita dificuldade para escolher o que trazer. É, enfim, né? É americano, como eu estou dizendo ali. Ele é um fotógrafo principalmente de paisagem. O trabalho dele é muito associado com a causa ambientalista, em que ele era um ambientalista e defensor da natureza. Isso é muito importante dizer. Ele teve um trabalho... O trabalho dele com o parque... Josemite? Josemite. 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 Atualidades, né? Sim. Mas, é... Esse trabalho que ele fez com o parque, rindeu a ele um prêmio e também ajudou, inclusive, a expandir o parque. Então, o trabalho dele é bem importante e se confunde bastante com essa questão ambientalista. Enfim, é conhecido pelo uso magistral de luz e sombra. Também essa foto aqui dele, bem novinha, passa para a próxima. Os fotômetros segurados, né? Os fotômetros segurados, né? Os fotômetros, 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 né? Pode passar, né? E aqui ele já... Mais velhinho. Eu achei tão bonitinho essa foto dele. Uma graça. Aqui, que foi com este pé, é a primeira sua medalha presidencial da liberdade em 1980, pelo trabalho e defesa que as duas conheciam no Parque Nacional dos Reservos. É... Foi conselheiro-chave no estabelecimento do Departamento de Fotografia do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. Isso é importante pra caramba, pra fotografia. E ainda... É... É... Aqui também tem. É... É... Bom, vamos lá. Ele ajudou a sediar a primeira exposição de fotografia do departamento, a fundar a revista de fotografia Aperture, e foi cofundador do Centro de Fotografia Criativa da Universidade do Arizona. Ou seja, ele ajudou a elevar a fotografia ao patamar de arte, né? De entrar nos museus, ele também foi responsável por isso. Então, é uma figura muito importante e que tem um trabalho lindo, que a gente gosta muito, bebe muito na fonte dele. Ele tem uma característica também importante na edição das fotos dele, que é o Dodge & Burn, que é o clarear e escurecer, justamente pra dar esse contraste entre luz e sombra, entre claro e escuro. E a gente bebe nessa ponte até hoje, assim, com muita força, porque fica muito lindo. E vamos ver os trabalhos do lado. É a base da técnica de Dodge & Burn, que eu uso até hoje, é tudo baseado no trabalho dele. Exatamente. Vamos ver aqui. Esse é o Novo México, de 1941. É lindo, né? A gente vai ficar à frente de vocês. Essa foto é um clássico. Vocês vão ver ela e de cada três matérias que falam sobre o Ansel Adams, essa foto vai ilustrar duas pelo menos. A luz não é no mínimo, a forma como deixa ser mais claro para a gente sair. Então, a luz é muito feliz, é essa. A gente vai falar sobre essas fotos. De novo, um espelho clássico, e literalmente registrado. Essa coisa das camadas, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, inclusive nas aulas de fotografia, a gente flora muito bem as camadas da paisagem, né? Você tem a camada de frente, você tem a camada de trás, você tem a outra camada lá no fundo. Aqui também já estamos falando de luz e sombra, né? A gente tem aqui uma luz solar entrando aqui. A gente tem esses detalhes, esses contrastes que lhe dá muito, com a sombra nas pedras, que eu acho que... A hora de como a iluminação pode enaltecer as texturas, né? Assim. A detalhe de luz e sombra de cada uma das pedras que eu estava voando na luz. Exatamente. Elas não são um díptico, nem nada, mas eu achei que elas tinham um termo em comum, que eu coloquei lá do lado. Não são, mas podiam ser. É. Eu achei que elas faziam sentido, assim, para apresentar. É, eu acredito que sim, porque parece... É, é verdade. Enfim... 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 Well, joga no Google quando sair daqui, acho que é uma referência. Para quem é fotógrafo é uma das maiores referências que a gente tem, ele é sensacional. Ele começou um estilo, né? Ele começou a usar uma máquina pequena. A laiquinha. Eu ia sair na rua e ia para a pessoa, né? É, exatamente. Então, ele criou, daí, foto de jornalismo, coisa tudo aí, meio porra. Foto de jornalismo, exatamente. E muito conhecido pela composição perfeita, né? Aí, é a pessoa, né? Então, cada um tem a sua história e tem o seu olhar. Então, isso é importante. Eu sempre falo. A história está ali. Conta essa história. Nós estamos aqui. Você está na rua, está cheio de histórias. Você pode contar. Então, a tua sensibilidade que vai fazer a diferença. Ele naturalmente inspirou. Exatamente. Ele também está vendo muitos contatos inspirados. Tipo, é o Milton, o Águia, ou assim, dentro do meu estilo, né? Aí, você tem essa coisa que fica por dentro e que vira para fora. Exatamente. É isso aí. Vai ter esse espírito melhor para ele. E ele também trouxe uma foto dele mais novinha. Volta só um pouquinho para eu mostrar. Ah, que é uma foto que não é tão difundida, as informações conhecidas como a próxima, né? A próxima dele mais velha. Acho que todo mundo já conhece ele. E eu achei essa foto dele novinha bem lindinha, assim. Bem fofinho com a likeinha dele. Que foto. Aparece o olho. É, é, o olho dele aqui, né? Maravilhoso. E aqui já é ele. Não é reflexo, né? Não. Ih, mas ela tinha pentapriso. Aham, sim. Olha o cachá do olho aí. O cachá aqui, né? Nem reparei. É verdade, amado. Bom olhar. É. E diz aí, qual é o lugar? Cidade e parentes. É um congresso, né? Algum congresso que vai chegar em chinês aqui. É verdade. E aí, na verdade, eu tentei trazer do cachê algumas fotos não tão conhecidas. Porque a gente tem aquela foto clássica do pulo na poça, com a torreca atrás e várias outras que todo mundo já viu. Enfim, acho que não dá para trazer nada de novo, porque afinal de contas o trabalho dele está aí, mas eu tentei buscar, deu até um certo trabalho, mas tentei buscar algumas coisas que têm a luz e sombra ainda mais evidente e que não são tão conhecidas para a gente se inspirar também. Pode ir. Esse jogo de formas, esse jogo de sombra, eu acho que é... Aham, exatamente aqui, né? Essa coisa dele também, colocar pessoas num lugarzinho assim, né? Eu acho que é bem... Será que ele fazia como o Walter Firmo? Acho que não. O Walter Firmo chama a pessoa e fala, fica aí. Eu acho que esse é o contrário. Enfim, nenhuma das formas de fazer certo ou errado. Só cada um tem, justamente, né? Cada um tem uma sensibilidade e um processo. Eu adoro conhecer algum processo criativo do artista. Sim. Você vai ter sempre uma pessoinha em algum lugar, né? Cuidado. Nem parece confortável. Você fica esperando a pessoa cair daí com esse barulho, inclusive. É uma coleta ali. Aqui também achei indítimo, esse céu quase estourado. E aí ele traz esse prentão do personagem na frente, que dialoga com a pessoa. Isso é muito comum, que a gente fotografe já pensando na edição. Quando a gente conhece esse processo de edição, a gente começa a incorporar isso. E chega um momento que a gente já está fotografando, mas a gente já está pensando num resultado diferente que eu vou conseguir através da edição ali naquela imagem. Você tem que conseguir a tua foto. A edição te ajuda, mas a tua foto é aquilo que você pensa na tua cabeça. A edição não vai te fazer a tua foto. Não, o que eu digo é que às vezes eu já penso em uma edição que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou proteger uma área de altas luzes ou coisa assim, eu já estou pensando na edição na hora. Você não pode intervir e modificar a cena, senão aí fica acompanhado. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu só faço isso e eu estou fazendo o tempo todo. Não, 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 espera aí. Você pode, eu não, quer dizer, cada um faz o que faz o que faz o que faz o que faz. É, claro. Desculpe, eu sou... Não, mas eu acho que cada fotógrafo vai seguir a sua... Também achei linda a luz entrando pela janela. A luz entrando pela janela. A luzinha pega aqui, pega ali. De novo, tem uma figura humana sempre muito presente. É o Matisse. É o Matisse. Olha só, que maravilhosa. Obrigada. Agora eu amo mais ainda essa foto, que é um dos meus preferidos também. Maravilhoso. Não tinha para falar. Sensacional. Bom, lindíssimo também. É uma composição. Exatamente. A composição desse cara é... Uma coisa incrível. Pode faltar só um pouquinho naquela da perna. Enfim, também, né? Você vê que tem uma luz vindo de cá e aí que marca a perna dela aqui. Um jogo de preto e branco. É o livro de capa preta com o conteúdo branco. A lateral da saia é branco também. É o livro também que é uma linguagem estética que aqui é outra. É o livro de capa preta. Verdade. E tem o foco de esporte aí também, que eu acho interessante. Tem, tem. Em todas as fotos eu estou percebendo. Em várias fotos, né? Ele trabalha muito com foco para poder direcionar para onde ele quer. Nas primeiras, a impressão que eu tive que ele está tirando foco das pessoas. E agora, nessas últimas, já colocou foco na pessoa. É a mente. É. É. Porque é uma mente. Eles não tinham aquelas mentes. Esse tinha na China, né? Você tinha. Você tinha que escolher. Talvez naquele... Talvez naquele... Naquele congresso, né? Naquele congresso que ele estava, né? Naquele congresso que ele estava, né? É... É... Não, eu ia só falar. Enfim. Que, de novo, ele traz as pessoas aqui. Eu amo esse... Esse rosto aqui na... No... 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 Exatamente. Então, é porque ele... O... O Cartier, ele é conhecido como o cara que esperava o momento certo, né? Então, eu acredito que ele não interferir na foto. Como a gente está brincando aqui. Então, ele realmente ficava lá esperando as pessoas entrarem na luz. Ou a luz... Alcançar as pessoas. Então, ele teve um... Uma visão aí. Uma paciência. De esperar isso o momento certo. Pode acontecer de uma forma fluida e de energia que a pessoa não precisa esperar muito. Porque ela ainda vai e que acontece. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Normalmente, pode. Mas, se você olhar o trabalho dele pela quantidade de vezes que ele acertava esse momento exato, a gente tem de acreditar que ele parecia ser uma pessoa bem paciente para esperar os momentos exatos. Porque não é como se ele tivesse uma câmera digital que ele pudesse fazer vários, né? Então, é... Ele falou uma coisa. Ele falou uma coisa. Tem paciência. Sim. Então, ele falou uma coisa. Tem muita coisa com isso. Enfim. E aí, eu trouxe o Man Ray. Man Ray. Man Ray. Porque, enfim, né? Eu estava falando lá que eu adoro os fotógrafos que não gostam do convencional. Então, o Man Ray entra nessa apresentação justamente para trazer uma fotografia que vem para um outro lado totalmente surrealista, dadaísta, maluca e... Vamos passar porque tem isso aí perto. Oi? Dadaísta é um movimento artístico... Nossa, eu nem sei se eu sei explicar direito, mas é de pessoas loucas fazendo coisas loucas. E que a gente vai ver aqui um pouquinho desse estilo. Eu passo o penico de cabeça para baixo e a reprodução da Mona Lisa. Se você ver... Fala atenção, meu amor. Você vai. Essa é a obra mais conhecida, né? Do Man Ray. Que é o violino da... É... Lindíssimo, né? Lágrimas. É um clássico também. Cadê o Nuno? Quanto demora para a apresentação? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estão quase oito anos. Já são quase oito. Então, a gente já vai começar. Já está ficando cansativo. Estou aqui. Eu... Isso aí, eu posso pensar. Não é nada aqui. Dindo, né? Essa coisa, né? Coses... Coses quizitas. Eu gosto muito. Ele fazia essas coisas também, que são os fotogramas, é um papel... fotográfico, né? Que é fotossensível, e aí você coloca os objetos, joga a luz, onde não tem, ele queima, onde tem coisas, ele não queima. Então, ele gera, ele tem toda uma série maluquíssima também, muito legal desses fotogrames. Bem conhecidas essas séries também, bem interessantes, tem várias coisas com essas profetas. O Brunsae também é um fotógrafo conhecido pelas, desculpa, não é os Estados Unidos, tá? Eu vou trocar para o próximo, é para o Brasil, ele é francês. Desculpa. Na hora de copiar e colar, copiei errado. Mas também conhecido pelas fotografias noturnas de Paris. Pode passar uma das fotos dele. Ele também tem essa vibe meio anírica, são sempre fotos noturnas e você vê que são sempre longas exposições, sempre trabalhando muito a luz, né? Então, você vê que tem sempre essa vibe, de luz e sombra, que parece meio que um sonho em Paris, né? Olha, isso é estudo lindíssimo. É. 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 Exatamente. Essa coisa da luz, da sombra, para mim é especial, essa coisa mais linda, né? Eu só tenho uma mão apontando para ele na sombra também, né? Passa aí, amor, vamos rapidinho. Ah, eu tinha que trazer ele, é um fotógrafo chinês também que trabalha muito essa questão de luz e sombra, eu quase não coloquei, mas depois eu olhei o trabalho e falei, não, tem que entrar alguma coisinha a ver. Vamos passar, vamos dar uma olhada, que eu acho que as fotos dele falam por si só também. É outro cara que trabalha muito esse tipo de fotografia, explorando muito a sombra. Lindíssimo. E eu achei legal também trazer alguém da China. Olha que bem, pode ser que venha o próprio clube da China. Ó, que legal. Muito legal, tem uma excelente fotografia lá. A gente é uma coisa linda. A gente é um fotógrafo de rua, né? Mas traz a essa. A gente tem a população do planeta lá, né? A gente conhece muito tempo. Imagina que grave tempo de artista sensacional, né? Estou na tela do garoto, né? É, né? A cara dele aqui. Bom, e aí resolvi trazer o Sebastião Salgado como exemplo brasileiro de trabalho com luz e sombra. Não, não trouxe por causa do PF não Na verdade trouxe por conta disso Porque eu acho que ele é um fotógrafo que trabalha com luz e sombra De uma forma muito expressiva É um fotógrafo brasileiro mais conhecido no mundo Então a gente trouxe uma foto deles Dois novinhos também de propósito Eu achei bem bonitinha essa foto dele com a Lélia E pode passar, meu amor E aqui depois também Pra quem quiser ler toda a historinha que eu construí Também Fiz questão de trazer os dois juntos Porque eles trabalham juntos Apesar de só falarem o nome dele A Lélia é fundamental no processo Sem querer, Maxinha, é comigo Eu sou o Sérgio São Pedro Eu sou a curadoria das fotos dele Eu sou o Sérgio São Pedro Essas próximas Três imagens são do Serra Pelada Então, esse é o que mostra Você vê Isso é um garimpo que teve aqui no Brasil Você não deve lembrar Mas isso é um garimpo Com esse garimpo aqui As pessoas largaram as cidades No país inteiro Pra ir pra esse lugar Tentar garimpar Virou um buraco gigantesco Com as pessoas cobertas de barro Dos pés, da cabeça Saiu muita matéria na época Uma estrutura horrível É, isso acho que é um dos primeiros trabalhos É, isso acho que é um dos primeiros trabalhos E ele começou com essa Mas depois ele se encontrou Ele chega nesse lugar Ele não chega lá com o grafone Ele montou esse trabalho, né? Vamos ter uma exposição dele com um formato grande E essa faz parte de uma das fotos Uma coisa que eu vi uma vez Ele falou que ele vai nesse lugar Sozinho Como ele tá sozinho Num ambiente, digamos assim Até meio hostil Ele não é uma ameaça Imagina ele sozinho Naquele módulo Sim, sim Ele tem que se cuidar, né? Ele passa tempo pra procurar É, mas ele falou isso Aí ele falou Eu vou afim Aí eu pedi Um pedro E mando dentro Aí aparece um pouquinho O trabalho da Amazônia também Tem uma da Amazônia que ele usou É pra gente fazer um estúdio, né? Sim, sim Eu coloquei aqui É, é Coloquei só um pedacinho disso aqui também No final Aí tem claras mais abertas E no finalzinho eu coloquei também Tem até uma foto dele Como que ele fez o estúdio Lá no meio da Amazônia Tem Também tem feito Você vê como é que o Câncer Ah, meu Deus Tem, tem muito aqui Inclui Quer dizer, você vê como é que Essa coisa É que nem a pintura, né? Isso impreia a tecnologia Então, quando você se solta Vem Sim Pode passar Tá aqui Além dessas fotos Ele também fez Tem algumas Eu consegui achar algumas fotos Mas não usou iluminação É, luz natural É A valete Só pra ver Tá lá No estúdio Próximo Tá bem, olha lá Tem até a pistura do tecido Aqui que ele tá usando, né? E também A barbeira em laboratório Isso aqui Isso aqui também Não é digital não, né? E aí pra terminar O tecido Gênesis Algumas imagens Só também Você viu o passado Tá chegando aqui Sim, exatamente Olha isso Como é que chega dentro Quer dizer, esse aqui Eu acho que é 25 milímetros Deve ser Porra Agora Não sei se você está vendo Algumas eu não aumentei muito Porque Eu peguei Nem tem Não Se você está estica muito Ela fica Fica sem definição Eu deixei ela Menorzinha Pra gente ver Com mais definição A foto Aquela animação Da vida Essas duas são bem conhecidas também Esse trabalho dele Lindíssimo, né? Vou usar Eu falo muito no Contra Luz Lindo, né? Eu amo Mas então Você se encontra nesse lugar Como é que você vai tirar foto? É a sensibilidade dele Porque ele foi muito morar Então Sim, na verdade Os pinguins também tem que aceitar ele Pra ele fazer a foto Não é assim não Não é assim não E aí Eu trouxe Um fotógrafo que também trabalha com luz e sol Eu fiquei muito na dúvida Do que trazer E aí eu resolvi trazer esse projeto dele Que ele está fazendo agora Que é um projeto de retratos E é um projeto que ele faz todo em preto e branco E é muito interessante Porque ele trabalha com a luz de uma forma diferente Não é? Você pode falar um pouquinho? Esse projeto é um pouco uma provocação Então Fala aqui que eu vou passar Durante os últimos anos Eu me apaixonei pela iluminação E cada vez a gente foi trabalhando mais com isso Hoje a gente trabalha muito com iluminação de estúdio Então é uma luz muito controlada Onde eu às vezes tenho três, quatro pontos de iluminação diferentes E com isso em algum momento eu me tornei um pouco purista Estava usando o ISO sempre muito baixo pra tudo E aí eu falei Eu vou fazer um projeto pra ir em uma direção diferente O que eu tenho nesse projeto aqui é não usar É aquilo? Não, é digital Mas são sempre feitos com iluminação ruim Com o que eu tenho disponível ali de iluminação Então geralmente são luzes bem ruins Essa da Marina mesmo foi com um ledzinho na mão Na frente da Casa da Cultura A gente já conta meio tempo E aí ela conseguiu mandar essa coisa aqui pra mim A cara dela E é um projeto onde eu falo muito das pessoas que eu admiro Dos amigos Mas muito das pessoas que eu admiro aqui em Paraty também Com as quais eu tive contato nesses dez anos Desde que eu estou aqui Então é um pouquinho um agradecimento meu pra essas pessoas E por provocação eu sempre coloco o Exif Que é uma coisa que eu nunca coloco nas minhas fotos normalmente O Exif pra quem não sabe São os dados de configuração da câmera E nesse projeto às vezes eu estou com o Exif Que não seria o mais adequado pra aquela situação Ou coisa assim E como provocação eu sempre coloco no final do projeto também O Exif das fotos Essa aqui foi feita da Marubique Maria Isabela Marubique Isabela Ela pra mim é uma deusa Eu sou muito suspeito pra falar dessa pessoa Porque eu sou um imenso admirador dela Desde a primeira vez que eu a conheci A gente se conheceu No mesmo dia já fizemos amizade Ela já passou o site pra fazer Na época ainda fazia site Eu não faço mais site Mas eu mantenho o site dela até hoje É assim Uma pessoa pela qual eu tenho uma certa idolatria E eu acho que essa foto representou ela muito bem Estava muito com a expressão dela mesmo Ela não percebeu que eu estava batendo essa foto na hora Ela não gosta tanto de fotografar também Mas eu acho que aí foi bem marcante E é isso E ele tem o trabalho de uma outra fotógrafa Eu sempre fico na dúvida do que trazer pra mostrar pra vocês E aí eu resolvi trazer um projeto bem específico Que eu fiz Esse projeto na verdade foi Ele nasceu de uma provocação Que a gente mesmo fez Das pessoas do Fotoglubo Quando teve a exposição Além do Foco Convocatória Além do Foco Eu já estava toda assim Não, já sei o que eu vou colocar na exposição E aí conforme a gente foi vendo o trabalho da galera O trabalho estava tão incrível Que eu falei Não, eu preciso de uma foto melhor Que a foto que eu tinha pensado não era boa o suficiente E aí a foto que acabou entrando na exposição Que eu chamei de topografia de uma folha Ela na verdade foi um teste Pro trabalho que eu desenvolvi depois Que é esse que eu vou mostrar aqui Que eu acabei chamando de Pode passar De teia dos sonhos Porque ele acabou me remetendo a um trabalho da Ligia Tappi Que se chama Teteia Que não é um trabalho de fotografia É uma instalação Mas que são fios dourados, iluminados Então ele dá a sensação de teia E aí eu lembrei Eu não fiz por causa desse trabalho dela Mas ele acabou me remetendo a esse trabalho dela Então como uma homenagem a ela Eu chamei de teia dos sonhos Porque eu achei que ele tem a ver com sonhos também Vamos ver E vocês me dizem o que vocês acham também Nunca mostrei Então vale mais E a foto que você colocou sua de capa É o tipo de retrato que eu normalmente faço Aí sim dentro de um estúdio Com tudo controladinho Com iluminação controlada É um lugar muito seguro para a gente Como fotógrafo Quando a gente sabe como lhe dar a luz A gente tem ela totalmente sobre controle Vamos lá Não é PB Acho que é o único trabalho que eu trouxe que não é PB Eu tentei botar em PB Tanto é que o que entrou na exposição era PB Mas depois eu olhei e achei que dourado Ele ganhava mais força A imagem ficava mais forte E eu pintei por deixá-lo dourado mesmo Pode ir passando Olha a imagem Falando um pouquinho de técnica Na verdade É uma folha É uma única folha É uma folha de palmeira seca Que eu encontrei no chão Lá do nosso quintal E desde a hora que eu vi a folha Eu fiquei pensando que eu queria fazer foto Com aquela folha Porque eu queria Guardei a folha E aí esperei a oportunidade Quando veio Para a gente fazer o trabalho Para a exposição Eu fotografei a folha De várias maneiras diferentes E aí eu achei as fotos muito pobrinhas Então eu resolvi juntar as suas fotos Então na verdade São várias fotos Dessa mesma folha Sobrepostas Para formar Uma nova imagem Que remete a várias folhas Quando um dia vocês chegarem lá em casa Vocês viram alguma folha Alguma folha aqui do lado Eu já estou testando todas as folhas Depois dessa Por isso é um trabalho em construção também Eu já estou testando essa mesma ideia Com outras Pode, pode Vai passando Vai passando São todas São todas Feitas com a mesma ideia Com montagem diferente E são todas fotos diferentes Eu não repeti nenhuma foto Na montagem É Eu acho que eu 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 A gente vai pensar Para a gente pensar Para o desafio É uma frase do Nietzsche Que é Assim como o corpo projeta sombra Alma projeta luz Sombra todos têm E agora nós vamos receber O convidado especial da noite Meu amigo maravilhoso Fotógrafo incrível Nuno Dama Queria agradecer A todos estarem preseridos E prestigiarem o fotógrafo Queria agradecer a Roberto e ao Guido Amizade, o apoio O aprendizado E depois disto, depois destes fotógrafos Que ela escolheu E desta apresentação, queria desejar boa noite E vou-me embora Não tenho mais de nada a fazer aqui Tem, tem, sim, mostra aí Como creio que alguns sabem Eu fiz recentemente uma viagem longa Sozinho Desde a nascente do Amazonas até a Foz Foi uma viagem bem longa e bem difícil Em alguns momentos Mas foi muito boa E anotei aqui só três coisas Antes de começarmos a ver algumas fotografias A primeira Amazonas e Amazônia São coisas completamente distintas Se calhar para todos é evidente Para mim não era Eu imaginava que uma nascente do Rio Amazonas Fosse um lugar cheio de vegetação Enfim Porque respondi ao meu imaginário do Amazonas Não tem nada a ver Conforme vão ver daqui a pouco Então se alguém veio à espera De ver aquelas fotografias tradicionais Da Amazônia Não vai ver Porque não existe Nesta apresentação Isso porque eu fiz o caminho do Rio Foi o meu percurso Depois Também procurei ser Relatar aquilo que eu vi Às vezes nas minhas fotografias Eu gosto de depender um pouco para a arte E aqui eu procurei ser muito sincero Com aquilo que eu vi Ou seja, relatar e partilhar o que eu vi Não é tanto trazer aqui uma intervenção Sobre o que eu vi É essencialmente partilhar com vocês Aquilo que eu vi Que eu não conhecia antes E que imagino que vários não conheçam E depois Só para terminar Dizer que foi uma viagem de superação Primeiro fui fazê-la sozinha Eu já não sou uma criança Então em alguns momentos Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa Eu não tinha ninguém a quem me socorrer Mas nesses momentos eu pensava Para com isso E não tenho realmente ninguém a quem te socorrer Então tens que te resolver sozinho Foi uma superação nesse sentido E também foi uma superação Porque a Roberta e o Guido Tinham-me chamado anteriormente Para apresentar fotografias minhas Mas eu fazia tradicionalmente fotografias com celular Então eles queriam mostrar o que era possível Algumas formas de produção em celular Eu sempre tive uma relação muito difícil Com câmera fotográfica Era um objeto muito estranho a mim E eu achei que era a altura De vencer essa dificuldade E pedi a ajuda da Roberta e do Guido Que tiveram algumas semanas De muita paciência comigo E ajudaram-me a desmistificar a câmera fotográfica Reunir-nos duas vezes por semana à noite E eles ajudaram-me muito a vencer essa dificuldade A aprender técnicas de fotografia Com câmera fotográfica Que para mim era realmente uma coisa que era muito estranha E hoje eu trago uma série de fotografias Que são feitas exclusivamente com câmera fotográfica A edição naturalmente existe Nem sempre feita na câmera fotográfica Ou quase nunca feita na câmera fotográfica Mas as fotografias que vão ver Elas foram todas feitas originalmente Numa câmera fotográfica O que eu nunca tinha feito Então para mim É muito Muito Compensador E vai ser uma Mostra de coisas que eu vi O que eu vi O que eu vivi E que gostaria de partilhar com as pessoas De uma forma objetiva E com todo o carinho Este foi o percurso Porque o Amazonas Nasce no sul do Peru Sobe ao norte E depois atravessa O sul da Colômbia Atravessa o Brasil E eu fiz até ao delta Do Amazonas Na região do Macapá Então eu invertiria Um pouquinho a ordem Do que eu tinha pensado Eu pensei fazer uma sequência Mas como está um pouco tarde E depois Destas apresentações que houve Mas eu gostaria de inverter Eu gostaria de inverter um pouco a ordem Eu gosto muito de fotografar pessoas Gosto muito de contrastes Gosto muito de imperfeição Porque eu acho que A beleza não está na perfeição A beleza está na realidade Então eu sugeriria Começarmos por uma pasta Que tem fotografias de pessoas Rostos Cores Ausência de cor Começaríamos por aí São pessoas que eu fui fotografando Ao longo do meu percurso Situações que eu fui fotografando E agora eu passaria aí para o fundo Se não se importam E para mim é mais simples Eu sou tímido Então enfrentar Custa um pouquinho Agora conheça várias pessoas Já é a segunda a 10 Não faltou No fundo eu acho Que eu consigo um pouco melhor E não prejudica a visibilidade Eu sugeriria Que nós fôssemos apresentando As fotografias E se houver alguma curiosidade Alguma pergunta Eu quando achar oportuno Eu vou dizendo alguma coisa Eu passei muito tempo em barcos Quanto tempo? 25 dias Quanto que foi? Desculpa? Qual ano? Agora eu cheguei há duas semanas Há 12 dias Eu cheguei agora Eu fiquei 25 dias fora Muitos percursos de barco E esta fotografia É numa altura Em que nós já estamos Há 5 dias em barco Eu estou há 5 dias em barco As pessoas ficam desesperadas E já não sabem mais o que fazer Então é uma pessoa numa rede Pode continuar Guido Toda essa agonia dos 5 dias Na sua foto Sensacional Aqui é Peru Foi uma parte muito importante Do percurso Eu gosto muito De fotografar o folclore Do dia a dia As cores Enfim Então é uma vendedora No Peru Vendedora de árvores Essa é uma fotografia Que eu gosto bastante É em Cusco Durante o Corpus Christi Enfim Não tenho muito a dizer À medida que vamos passando Eu gosto muito disto Eu gosto muito das imperfeições Eu gosto muito Que nós descobramos A surpresa Nas expressões das pessoas Esse é um lado da fotografia Que eu gosto muito O Peru conserva muitas tradições Conserva cor Conserva folclore Conserva Enfim ainda Uma identidade cultural Muito forte E eu procurei também Trazer isso hoje Esta primeira pasta São pessoas São rostos É a cor É a imperfeição É o envelhecimento É o desgaste do corpo É o interesse Que todas essas situações Permanecem ao longo da vida São essencialmente situações de rua Que cidade é essa? Aqui eu acho que foi em Cusco Esta senhora estava a pedir esmóvel Eu acho que foi em Cusco Enfim Pode parar só um pouquinho Guido Nós temos falado um pouco Até Eu, Roberto, Guido Evandro Enfim Temos falado um pouco sobre isto Vários Vários extratos da sociedade Conseguiram encontrar Uma notoriedade Uma exposição Enfim E Curiosamente Eu acho que as pessoas A partir dos 50 anos Mais ou menos Ainda são um pouco Tidas como pessoas Que já estão a envelhecer E eu acho isso Absolutamente ridículo Porque acho que qualquer pessoa Em qualquer idade Tem Energia Tem uma história Tem uma vitalidade E Nós conseguimos Conservar cada vez mais Uma juventude Até muito tardia Então eu procurei muito Também trazer aqui Essa visão Existe vida Até ao final Isto são cerimoniais Durante o Corpus Christi Em Cusco Ele faz um som Um som Diga, diga, Gustavo Sim Estas são as situações Que me atraem muito Quando falamos de pessoas São as pessoas distraídas São as pessoas a comportar-se Exatamente como elas são Alguém das fotos? Um Quero chamar atenção Para o texto Que foi sensacional Então é uma lente Que vai vir Em Diário de Borna Que não foi da viagem A gente está na cidade fotogênica E na cidade literária Eu fico junto às duas coisas E estou insistindo Que vire livro Porque é Imagem Eu continuei a escrever Depois do oitavo dia Mas eu deixei de ter Internet Então eu não podia postar mais Eu não tinha internet Muitas vezes não tinha luz Então eu não conseguia postar mais Muito obrigado Muito obrigado Dos textos que eu escrevi Em alguns dias da viagem Eu acho que a fotografia de estúdio Ela é fantástica Mas neste caso eu não tinha estúdio Nem tinha condições De criar as situações Este foi um concerto Que eu assisti em Manaus Que achei assim notável E gostei de partilhar Também com vocês Que foi alguma coisa Que aconteceu durante o percurso É incrível É fantástico Pode parar só um pouquinho Apesar de eu ser português Vivo aqui há muitos anos Eu sou muito apaixonado pelo Brasil E acho notável Como é que no meio da Amazônia Se faz um teatro Como o Teatro Amazonas Acho assim incrível E eu fiquei muito orgulhoso Mesmo não sendo brasileiro Fiquei muito orgulhoso Do Brasil ter um teatro No meio do mato Assim fantástico Isto é durante o cerimonial Do Corpus Christi Eles fazem uma competição De altares E realmente são muito pesados E às vezes é notório o esforço Que as pessoas fazem Este folclore Estas tradições Estão marcadas no Peru Eu achei assim fantástico Aqui foi o início do concerto Ouço pelo acordo Pela imaginação O que mais me surpreende Apesar da baixa velocidade Que você usou Aí você conseguiu Uma nitidez nos rostros Tem uma definição ali Que não era para ser tão definida Eles tocaram Vila Lobos Foi muito bom Foi muito bom Aqui são cenas de cais Porque eu tive a percepção De como é importante o rio Para estas comunidades ribeirinhas Que não têm outra forma De receber alimentos Objetos Verem pessoas Que não seja pelo rio Então quando um barco maior Chega próximo de algum vilarejo Colocam uma música As pessoas vêm todas a correr Para a margem Olha a camiseta do cara É engraçado Chega pelo rio também Então esta espera das visitas Esta espera pela mercadoria Eu achei muito interessante E tive a percepção De como o rio é importante Como um caminho Para chegar às pessoas Ele está segurando dinheiro Ali na mão Ele está segurando A cigarra Gostei muito do rosto desta mulher Muito Este primeiro conjunto É essencialmente pessoas As pessoas cores No Brasil e nos países da Europa Perdeu-se um pouco Esta identidade E no Peru Ela é muito permanente As pessoas vivem desta forma Vivem desta forma Como disse no início A mim atrai-me muito Este tipo de situações Que não são produzidas São o que acontece Na vida de cada um Mas era uma festa São várias festas Aí voltamos Para aí que terminou Esta primeira pasta Certo Então A seguir Guido Eu sugeriria Deixar para o final A pasta maior Porque se alguém tiver Que ir embora É assim É o percurso do rio Eu deixaria esta para o final E passaria agora Para o caminho da nascente Se você puder ver aí É a pasta C O caminho da nascente Como referi há pouco A nascente do Amazonas Para mim foi uma surpresa E eu pude interar-me disso Nos dias que antecederam a viagem Eu tinha programado Fazer o Nilo Eu iria fazer o Nilo Desde a nascente até a Foz Depois pensei Que morando no Brasil Não fazia o menor sentido O primeiro rio Que eu fizesse de dimensão Não ser o maior rio do mundo E que atravessa Grande parte do Brasil Então O percurso Até a nascente Ele é bastante difícil A temperatura varia muito Na nascente mesmo Era uma temperatura Que começava Nos 10 graus negativos E é um percurso Muito árido É um percurso Muito duro Que não corresponde À fantasia que eu tinha De uma nascente De um rio Como o Amazonas Aqui é na subida A Chivai Eu fui procurando Fazer progressivamente Este percurso É muito árido Porque eu comecei Ao nível do mar E a nascente Ela fica quase A 6 mil metros De altitude Então Eu tinha que ter Uma preparação Respiratória Que permitisse Chegar lá sozinho Em condições Então eu fui procurando Fazer como tudo na vida Eu procuro fazer tudo Com muita prudência E tudo por etapas E assim fiz também Esta fotografia É já a caminho de Chivai Como vêem Não tem vegetação Porque a partir Dos 3.600 3.800 metros De altitude É muito difícil Encontrar a vegetação E só sobrevivem As vicunhas As lhamas E mais nada Não encontrei mais nada Aqui é uma cidade Que foi abandonada Não sei detalhes Mas achei muito interessante É no percurso Para a nascente Até cerca de 4.000 metros 5.000 metros Não havia nenhuma dificuldade De oxigênio Então eu saía Permanentemente Pelos caminhos Para fotografar Na nascente Realmente eu enfrentei Alguma dificuldade A respiração Mas nada Que impedisse Concluir a chegada A nascente É uma aldeia Abandonada no caminho Esta é uma vista Aérea Do caminho Para Cusco Onde se vê Em todos estes Percursos De pequenos rios Que depois se formam No Amazonas Este é o condor Que é a ave maior Do mundo E que existe muito Naquela região É bastante árida Então pode atingir 3 metros De envergadura E é muito bonito Mas como veem Tudo muito árido Isto aqui já é Bem próximo Da nascente Como veem Não há animais Não há vegetação Não há água Não há Você chegou de carro? Eu cheguei de carro Até uma distância Depois eu cheguei Num jeep Com um guia Foi a única altura Em que eu tive A companhia E ficámos A uma distância Ainda razoável Da nascente Até por preservação E fizemos o resto A pé Deu a sensação Que o guia Não sabia bem Por isso estava indo Olha eu acho Que ele não sabia Quem sabia Era o pai dele Mas ali Por qualquer tipo De arranjo Foi o filho Que veio comigo Eu tinha muitas dúvidas Que ele soubesse Para onde estávamos aí Eu até lhe perguntei A certa altura Tem a certeza Que sabe E ele disse que sim Era uma pessoa Muito gentil Muito gentil Mas eu não fiquei Com a certeza absoluta Que ele efetivamente soubesse Só quando eu vi a nascente Que eu já tinha visto Num documentário Eu tive a certeza Que nós estávamos lá Quantos quilômetros Que você mudou Do carro até lá Olha do carro até lá Mais ou menos Uns mil metros É mais a parte final Porque realmente É muito frio É muito árido E eu não conhecia E ele não estava muito Pelos ajustes De caminhar muito Ele era uma pessoa Bastante volumosa Então Eu estava bastante Preparado para isso Mas Fizemos ali Uma negociação Como vos disse Eu queria mais partilhar O que é a experiência De chegar a uma nascente De um rio Como o Amazonas E O objetivo artístico Ele ficou mais Em segundo plano Era mais uma partilha Do que é fazer Este percurso Sozinho Então isto é também No percurso A última cidade Que é Mais ou menos Que tem algum grau De civilização É Chivai Que fica A 3600 metros De altitude Mais ou menos E depois Nós não vemos Mais nada A partir dali Existe Existem muitos Pumas Nesta região Pelo que disseram Eu não vi nenhum Então como é uma Região em que Só as lhanas Pois eu também Pensei isso Até imaginei Que talvez Estivessem ali Uma perninha Em Portugal Há alguns vilarejos No caminho Que foram sendo Abandonados Pegou um tempo bom Os dias estavam Muito bonitos Mas a temperatura Era muito baixa Bom Aí é bem árido E chegou uma altura Em que tem essa pedra Que diz Misme Porque a nascente Do Rio Amazonas Ela está localizada Na quebrada Carua Santa Fica num nevado Que é o nevado Misme Aí eu tive a certeza Que nós estávamos No caminho certo Eu achei Há uma forte probabilidade De chegar lá Dá pra ver Pela expressão Do seu rosto O meu sorriso Ainda está um pouco Incético Quem me conhece Sabe que o sorriso Ainda está um pouco Incético Creio que terminou Então isto é um pouco Do percurso que eu fiz Fui subindo progressivamente Para não ter problemas De respiração Não tinha máquina Não tinha nada Então fui fazendo Progressivamente E felizmente Correu tudo muito bem Agora Guido Se você pudesse Colocar uma pasta Que tem fotografias Sobre a nascente Do Amazonas Eu não sei Se já alguém Viu imagens Da nascente Do Amazonas Se tem alguma noção De como é Eu fiquei muito surpreendido E ao mesmo tempo Muito emocionado Porque realmente Tudo o que nós Tentarmos fazer É nada comparado Com a força da natureza E vocês vão ver Daqui a pouco Como é que o Amazonas Nasce A pasta Chama-se A nascente A linha D A nascente Eu selecionei Dez fotografias Para terem um pouco Uma ideia Do contexto No início do percurso Ela está bem localizada Ela está bem localizada Ela está bem localizada Então Esta é a primeira? Esta é a primeira Então Esta é a nascente Do Amazonas É literalmente Uma rocha gigante E a água Tem tanta força Que perfura E saem esguichos E é muito frágil E é muito simples E é muito pequeno É muito pequeno Para um rio tão grande Isto não é uma coisa Com uma dimensão grande Já vão ver daqui a pouco É por causa da água Não Aqui aconteceu alguma coisa Com isto Passamos esta à frente Isto não sei o que é Alguma coisa aconteceu aqui Bom Então Aqui Nós mostramos um pouquinho Para se ter uma ideia Se quiser passar à frente Então Literalmente A nascente Fica depois Eu vejo aqui um rosto E literalmente É depois de fazer ali A curva Aqui já é bastante difícil De caminhar Porque a água Já passa por baixo Então várias vezes Se enterra As pernas Até ao joelho É uma água gelada E estávamos Com 10 graus negativos Em algumas alturas E já é muito próximo Da nascente Ao fazer ali Aquela curva Nós já damos de caras Com a nascente do Amazonas É de difícil acesso Como veem Não é muito fácil Chegar lá Esta é uma homenagem Creio que foi o McIntyre Que descobriu esta Em 2007 Esta mais recente Nascente do Amazonas E que o torna O rio maior do mundo Antigamente Já era considerado Com maior caudal Creio Mas atualmente Por mais que custa Muita gente Enfim Em várias regiões do mundo O rio Amazonas Já está oficialmente Considerado O rio maior do mundo Interessante Na escola Ainda aprendi Que era o rio Com maior volume de água Então Mas já é o mais longo Ganha atualmente 160 km do Nilo Que o Nilo Será o próximo rio Que eu gostaria De visitar E que já estou a pensar E que seria também Da nascente Até à Foz Atravessando Burundi Ruanda Uganda Sudão do Sul Sudão e Egito Será o próximo E é para terem uma noção De como a água brota Vem já a vegetação Vão ver gelo Eu acho muito especial Que o maior rio do mundo Nasça desta forma Acho que não podia ser De outra forma Não podia ser igual A outro rio Tinha que ser um rio Muito original Na forma de nascer A água brota Na pedra A água brota A água cortou E saem esguichos Da pedra Temos mais alguma Nessa pasta Guido Não Tinha Mas aconteceu alguma coisa Não tem problema Isto é só uma amostra Houve umas 4 ou 5 fotografias Que eu postei anteriormente Mas este conjunto de fotografias É a primeira vez Que eu estou a mostrar É hoje Depois A cima da nascente Ali tem um pico Assim A seguir vai dar Ao nevado Mismi Ainda é um pouco mais alto A neve É O meu objetivo Efetivamente Era chegar à nascente E da nascente Chegar a fazer o percurso do rio Até ao final Embora eu me sentisse Muito atraído Para fazer muitas coisas Por exemplo Em Iquitos E Pocalpo Eu senti muita atração Por entrar pela floresta Mas não era esse O meu objetivo desta vez Então eu tive que ser Muito disciplinado Em relação a isso Até porque eu não tinha tempo Eu não sei se as pessoas sabem Eu sou advogado E eu estava com prazos Judiciais em curso Então eu tinha mesmo que voltar Ao fim de 25 dias Porque senão eu teria um problema Qual faça-se aqui aí agora? Olha Eu sugeriria Caminho da nascente A nascente Eu sugeriria Moray Se você puder colocar EG Moray São apenas três fotografias Eu não quero voltar para a frente Não, acho que é melhor para o pessoal Te ver falando também É só para o nome Moray É uma antiga região inca Parece que o meteorito caiu E caiu no núcleo central E depois os incas Criaram aqui Uma série de experimentações Agrícolas Em cada nível Era um experimento agrícola Quando os espanhóis chegaram Os espanhóis acharam que eram anfiteatros Para os espetáculos E começaram a promover teatros E shows Concertos aqui Mas efetivamente hoje em dia Voltou a ter a função que tinha Que é de experimentos agrícolas Aqui eu não sou muito Uma pessoa com muita espiritualidade Eu tenho os meus sentimentos E procuro colocar o meu carinho Nos meus gestos E na forma como eu olho o mundo A espiritualidade se calhar É uma tão tão verbalizada Mas aqui foi um dos lugares Onde eu realmente senti Que alguma coisa estranha Podia estar a acontecer no ar É realmente muito forte É muito especial Como veem Quase nunca eu tenho Uma preocupação artística Nestas fotografias A minha preocupação É partilhar com vocês Aquilo que eu vivi E que gostaria Como é normal Partilhar e mostrar E partilhar esse conhecimento Isso foi antes De você chegar na Nascente? Tudo isto é o caminho Para a Nascente Eu autonomizei Porque Mouraí e Maras São duas regiões Que têm uma identidade Muito própria Então eu procurei criar aqui Só uma pasta à parte Só para vocês terem um pouco Uma noção Mas foi tudo no percurso Da Nascente Eu cheguei à Nascente Creio que no oitavo dia de viagem E mesmo não terem pensado Você é um grande artista Sim A seguir Essas formações Na verdade são plantações Eu conheço a Bolívia Eu conheço o Peru Tem em grande parte Da Bolívia e do Peru Essas formações São plantações de cebola E... Nós fazemos uma série De experimentos aqui Ainda da atualidade Eu achei muito engraçado Aquela maneira Na montanha De plantar Com o patrandário Não conseguimos Sim Um bom patinheiro Quem me conhece Sabe que eu apesar de ser português Eu não sou bairrista Eu gosto muito da minha origem Mas eu sou muito apaixonado pelo Brasil Então fiquei muito contente Por saber que os espanhóis Tinham achado que aqui eram auditório Não é sempre Algo são só os portugueses Fazem aquelas figuras Toda a gente Que nos tornaram famosos Eu fiquei muito contente Quando ele colocou isto Eu disse Nossa, uma boa minha alma Agora se você quisesse Colocar a pasta de Maras Maras a selecionei Em teoria Cinco fotografias Fica também no percurso Até à nascente São as salineiras de Maras Então Eu achei isto assim Eu já tinha visto imagens Aqui ainda no Brasil E eu não precisava De passar por Maras Para ir à nascente Mas eu fiz esse Pequeno desvio De uns Dois mil quilómetros Dois mil quilómetros É porque eu tive que ir até Maras E depois tive que voltar aqui Para voltar a Shipai Então foi assim Mas eu achei que valeu muito a pena Acha assim? A sal é? A sal O Pacífico Fica mais ou menos A 25 quilómetros De Maras E há um canal natural Que passa por baixo Das montanhas E que chega a esta região E aí as famílias Foram criando Estas salinas Que elas passam Hereditariamente Familiar para familiar Foi assim Das coisas mais bonitas Que eu vi Durante esta viagem É muito impactante ver E eu acho que ela nos remete Para texturas E eu achei isto também Muito interessante Eu trouxe Eu quando encontrar Eu vou distribuir um pouco Porque eu estivei tão cansado Que eu trouxe uns sacos de sal Até hoje eu não descobri Onde eles estão Mas eu sei que eu trouxe Mas bem trouxe Duas tabletes de chocolate de coca Passei um pouco a fronteira Com um pouco de receio Estão lá em casa Até pensei em trazer hoje E outra coisa que foi muito importante Nesta viagem Foi sempre mascar Folhas de coco No início eu fiquei assim um pouco A gente acha que é muito certinho Tipo Ai meu Deus Ai meu Deus Mas é muito bom Quanto mais não seja psicologicamente A gente fica convencido Que está preparado Para encarar Mas em mapas Os médicos Aconselham Já de volta E mascar Porque senão A gente não aguenta 4 mil metros Ou por 2 Cheguei a 6 Eu andava sempre Com um pacotinho de folhas Na minha mochila Pensava sempre Quando chegava à fronteira Com o Brasil Eu não posso esquecer isto E finalmente Tirei na véspera Joguei fora Porque tive receio De alguma complicação Eu acho a textura Deste lugar muito especial E ao vivo É muito bonito Recomendo Que se tiverem oportunidade Irem às salineiras Que se tiverem oportunidade De uma vez que eu gosto muito Que é o Marrocos E que tem as pinturarias Que me lembram um pouco Eu gosto muito do Marrocos Muito E esse sal vem lá descendo É por baixo Chega E vai abastecendo E eles vão canalizando Ele chega por baixo Eles vão canalizando Desde uma altura E ele vai descendo Eles vão bombando E vai se tentando Quanto mais branco É do Pacífico É do Pacífico Incrível Salta-se a lares Aqui vem do Pacífico A cerca de 25 km E vem subterrâneo Há um lugar lá do lado Que se vê a água do mar a chegar É tão simples Eu fotografei Não trouxe Mas é realmente muito simples É como se chegasse Uma canalização de água Eu achei muito interessante isto Quanto mais branco Mais pronto está Quanto menos branco E aqui Até a Roberta e o Guido Sugeriram que eu incluísse Esta fotografia Para se ter um pouco A ideia Do tamanho Aqueles veios Que estão ali na rocha Que eu passei por ali Eu tenho um problema Com a altura E tive Eu não gosto muito da altura E realmente é muito alto Mas chega uma altura Em que eu pensava assim O que quero que aconteça Posso dizer o que eu pensava Eu pensava assim Foda-se Sinceramente Chegou uma altura Que eu no meu coração Eu só pensava isto Se acontecer alguma coisa Foda-se Se eu caí Foda-se Se eu morrer Foda-se Porque eu tenho sido Muito feliz na minha vida E neste país Quem me conhece bem Sabe o quanto eu amo este país Eu sempre digo Eu não desejo a morte Mas se eu morrer Estou satisfeito Não tenham pena E aqui eu pensei Muito bem Se eu morrer Se é muito chato Virem-me buscar Se calhar Não vão saber O meu coração Realmente foi uma viagem dura Foi uma viagem que exigiu Um pouquinho de estar Mas estou com 57 anos E eu pensava assim Dormir na chapa de um barco Dormir no chão Dormir aqui e acolá Amanhã não me vou levantar E levantei-me perfeitamente No dia segundo Como é que foi a primeira noite Na cama Depois do regresso Durante toda a viagem Eu nunca tomei um banho quente Nunca Não houve um banho quente Eu preciso de tomar um banho diário Eu preciso de manhã Mas eu percebi que eu não preciso Eu fiquei uns 3 dias sem tomar banho Não tinha onde Não tinha onde Eu achava que eu não conseguiria Claro que nós conseguimos tudo É só preciso nós superarmos E cama Cama eu tive Ah, eu tive no início uma noite Eu quando tive cama eu gostei muito Foram poucas noites Não é estranho quando voltou até cama Não, eu pensei assim Eu tenho que aproveitar É muito bom nós ficarmos sem as coisas E sem as pessoas Porque percebemos a importância E o que nós temos na nossa vida Isto a propósito um pouco do que falávamos Sobre eu ter focado um pouco os meus rostos No envelhecimento Nós ficamos sempre com receios De já não sermos jovens Disto e daquilo Eu acho que há felicidade em todos os momentos O importante é nós estarmos atentos E apreciarmos e saborearmos Essas coisas Eu saboreei quando tive uma cama Achei o máximo E quando tive um banho quente Acho que foi quando eu cheguei ao Brasil Eu já estava no Brasil Eu acho que eu tomei quase uma hora De cama Não sei se temos mais alguma coisa nesta parte Então Agora eu sugeria Passarmos para Só um pouquinho de Cusco Um pouquinho Que está também no percurso E depois guardaria para o final A pasta maior Que é o percurso ao longo do Rio Aí Quem tiver curiosidade fica Quem não quiser não fica Mas É uma pasta que é só sobre as diversas questões Ao longo do Rio E sempre chamando a atenção Principalmente depois dos fotógrafos Que me decideram Graças a Deus Ou todos Ou quase todos mortos Dá um certo conforto Todas as coisas simples Só para terem uma ideia Do que eu busco São vendedor de chapéus Como vos disse Uma das coisas que eu gostei muito desta viagem Para além de eu saber que tinha contato comigo Apenas comigo E com as pessoas que me acompanhavam com carinho Ou pelo Facebook Ou por mensagens do WhatsApp A outra coisa que me atraiu muito Foi a simplicidade Achei assim muito, muito especial Conseguimos mais duas Aqui é Durante as cerimónias do Corpus Christi Eu tive a sorte de presenciar em Cusco Eu não sou uma pessoa com uma religiosidade Eu não tenho uma ideologia forte Eu não tenho uma religiosidade forte Eu tenho o meu coração que me guia Nos meus atos E nas fotografias Quando eu vejo alguma coisa Que eu sinto assim Um movimento interior Eu fotografo E aqui é durante o Corpus Christi E uma vez mais As imperfeições O sofrimento O sentimento É uma cerimónia medieval, não é? É uma cerimónia muito colorida É muito alegre Muito alegre Eu até brinquei Que era o tipo O desfile das escolas de samba Do Corpus Christi Porque eles fazem construções Mas é muito interessante Eu procurei trazer-vos aqui Vários momentos do percurso que eu fiz No barco Então, é muito barco É muito barco Barcos desde Transporte de mercadorias Barcos Você salteava de barco? Sim, sempre Sempre de barco em barco Eu chegava a um lugar E perguntava quando saia o próximo barco O Evandro ajudava-me muito A dizer Vai sair um barco Amanhã Para não sei onde Eu fazia um pouco O back office E eu achei muito engraçado A entrada no Brasil A entrada no Brasil Foi num barco a Remus Do lado da Lua Eu achei isso muito interessante Eu pensava que iria ser uma entrada Assim, mais formal E é um barquinho pequenininho A Remus Tinha alfândega? Tinha no Peru Ainda no Peru Interessante Isto Esta fotografia eu gosto muito Ela traduz o esforço Que as populações ribarinhas fazem Para conseguirem viver Quando chega a algum barco Por maior ou menor que seja Ou um cais Ou uma margem As margens são muito primárias Correm as pessoas Ou para receber coisas Ou para receber pessoas Ou para vender alguma coisa E no caso Vendiam pão Vendiam andioca Que está aqui E em cima é um pedaço De uma garrafa pet Onde as pessoas colocavam dinheiro Eu achei muito interessante Essa tem a ver E a gente tem os caras Sim Você lembra quanto custava o pão? Ah, tudo muito barato Enquanto no Peru Era tudo muito barato Quando atravessei Para o Brasil Foi assim Cinco vezes mais Foi um choque grande Eu já me tinha esquecido um pouco Podemos passar? Aqui foram coisas que eu fui vendo Ao longo da viagem Pessoas Coisas Animais Bom, uma ou outra Eu não consegui escapar Isto Isto é numa margem Eu achei muito interessante Porque A ordem das coisas Estava um pouco invertida Face ao que nós normalmente pensamos É um lugar bastante Difícil de acesso Eu achei muito curiosa esta situação Ela está assim Achei muito curioso esta situação Quem não tinha sabe que eu gosto muito de animais Todos O rato A mosca Todos Todos A Imara que está ali sabe o quanto eu gosto Uma vez eu fiz um escândalo Que pediam na casa dela Matar uma caninana E eu que não sou daqui Eu sabia que era uma caninana Quase me vim embora Se matavam a caninana Então Achei muito curioso Isto foi Muito próximo do Amazonas E ele está lá equilibradinho E ele está lá equilibradinho Achei muito curioso esta situação Muito Cabe andar de novo Aqui são situações que eu fui vendo Ao longo do rio O rio é muito longo São seis mil quilômetros Mais de seis mil quilômetros Isto é uma comparação? Não Isto é uma situação natural Capadoce Quase uma capadoce Como vos digo Aqui a minha preocupação É partilhar convosco O que eu vi E não tanto Uma preocupação estética Ou de impacto É apenas partilhar Tem estética de impacto também São os amanheceres E os pôs de sol no Amazonas São belíssimos 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 Isto Isto é um momento Muito difícil Porque eu tinha visto Umas gaiolas Em alguns barcos Maiores ou menores Umas gaiolas Com galinhas E eu pensei naturalmente Que as pessoas Estavam a transportá-las Ou levarem para um outro lugar Qualquer Eu até pensava Às vezes Vão soltá-las Num canto Enfim Num canto E um dia Eu vi-los a prepararem As galinhas Para nós Achei assim Pegar a galinha viva De penares A fazer isto Eu não consegui mais Comer galinha Não consegui mais Não consegui mais Não consegui mais Estão todos por poucos Pôs do sol no Amazonas São belíssimos São belíssimos Esta fotografia não está irritada Esta fica o mesmo Do jeito que está Então as margens do Amazonas Estão muito deterioradas Muito É tudo muito precário Também uma coisa Que eu pensei Não falar Mas vou falar Porque eu vi Que é o abate de árvores Hoje eu tinha dito Que não ia trazer Esta fotografia Para não gerar Nenhum tipo de polémica Porque no Brasil Tudo é polémica Como vocês sabem E eu não queria trazer Esta fotografia Mas é muito triste Ver que ainda hoje Há um abate enorme de árvores O comércio de árvores Ao contrário Do que quem quer que seja Possa querer Criar uma ilusão De que o Brasil Está mais consciente Para isto ou para aquilo Infelizmente Eu acho que não está E não estou a falar De nada de ideologia Porque há anos Como agora Se continua a fazer Eu acho que isto é Muito importante Que nós percebamos Que somos agentes De mudança Muito abate de árvores Muito É uma situação Que vem há décadas Não está ligada A um grupo político E eu sempre digo A Europa Sempre fala E o mundo fala Da Amazónia Com uma sobranceria Eu acho que a Europa Os Estados Unidos Tinha a obrigação De reflorestar Manter claro A Amazónia Sem dúvida Mas a Europa Tem a obrigação De reflorestar Eu sou europeu Às vezes amigos Estranham um pouco Este diálogo Também é uma situação Que eu digo Foda-se É um dado Objetivo A Europa Depredou Quanto pude E o Brasil Infelizmente Podia preservar Um pouco mais Muita Nebulina São momentos Assim quase Aqui é a Nebulina Eu pensei um pouco No Felini Em alguns momentos Porque é muito bonito E à noite Passarmos de barco Pelo rio E ver esta névo É sim muito impactante É muito Muita Nebulina Muita Muita Parece que é uma carreira É Mas aqui Sabe Há pessoas que perguntam Como é que eu consigo Aquele efeito Se é com algum programa Não Eu às vezes amplio A fotografia E ela desfoca Então já fica um pouco Esse efeito Mas aqui nem foi o caso Aqui a fotografia Está no formato original O formato O formato Imaginem que algumas pessoas Não tivessem passado por aqui Queriam muito partilhar Porque eu tenho muito Do Amazonas E tenho muito do Brasil Eu não me canso de dizer isto E quando o Brasil perde Eu choro E quando é futebol Eu choro E quando é vôlei Eu choro E a gente pragueja em casa Enfim Portugueses Se fossem todos assim Não tinha levado Tanto ouro embora Sobre isso Eu sempre digo Há sempre uma coisa Que eu digo a propósito disso Que é Eu trouxe comigo Algumas pessoas sabem Eu trouxe dois containers Com muita coisa Móveis Serviços de porcelana Joalharia Pratas Então eu sempre digo o seguinte Foi a minha herança Eu trouxe para o Brasil Então eu sempre digo assim Eu tenho o direito De dar a minha opinião Porque se alguém roubou Antes de mim Eu trouxe Eu devolvi Eu devolvi Eu devolvi É muito mágico Este concurso Pelo Amazonas É muito simples É muito precário Mas é muito mágico E quantos dias Você chegou 25 no total Não Para descer De lá para lá Foi O percurso maior Foi a partir de Pucallpa Acho que talvez uns 13 Uns 12 Não Eu fui ao Macapá Eu fiz o Delta E para mim Desta vez Eu considerei como o final Seria o Macapá Belém Eu já tinha conhecido O Delta é entre Belém Entre Macapá e Belém E eu fui para Macapá Porque eu queria Depois a certa altura Conhecer-me Afuá Eu não sei se já ouviu falar Que é um pequeno vilarejo No Delta E é muito bonito Não tem carros As casas são em Paula Finta Quem tiver oportunidade Vá As pessoas andam Afuá Afuá As pessoas andam de bicicleta Triciclo E eu não trouxe hoje Para não ocupar espaço Mas eu fotografei o carro De bombeiros É muito lindo É um triciclo Com quatro lugares É muito bonito Se tiverem oportunidade De ir afuá É realmente muito interessante Estamos acompanhando As suas redes sociais Na espera dessa foto agora Porque ainda não é muito curioso É muito bonitinho Eu postei pouquíssimas fotografias Eu postei talvez umas 6, 7 E esta foi uma que eu postei É que o Amazonas Quando nós estamos a amanhecer E a anoitecer É muito mágico Nós temos Eu pensava assim Que pena que uma máquina fotográfica Não vai conseguir Ou então que eu não sei fazer ainda O uso de uma máquina fotográfica Para uma câmera fotográfica Há controvérsias Vi muito estas Tive muitas estas visões De cais sozinho Me pegou de surpresa Às vezes com mais pessoas Às vezes totalmente só se vê Eu acho que esta ar condicionado Era para uma entrega Não está instalado As pessoas iam levando estas coisas Esta próxima Eu trouxe para terem um pouco a perceção Das condições Em que a maior parte das noites Eu dormi Esta é a minha bagagem Aqui eu comecei só com uma bagagem Depois fui fazendo artesanato Enfim E aqui era o meu lugar de dormir Nestas Aqui foi uma viagem de 4 noites Aqui era a minha cama Aqui não Aqui não Aqui este parque não tinha rede Eu não tinha levado Eu nunca tinha feito horribles Não tinha cobertura também Não tinha Eu não sabia o que me esperava Então eu fui naquela assim Eu vou Vou ser assaltado Vou apanhar Vai acontecer uma série de coisas E com sorte Eu sou uma pessoa de muita sorte Então eu achei Eu vou subir Há uma forte probabilidade De eu voltar Mas pensei que me roubar Não me roubaram Não me bateram Não me fizeram nada Mas efetivamente era precário Ali do lado Era um casal de Austríacos Mas eles já Estavam um pouco mais preparados Como se fosse Você dormiu ali? Ali Ali Eu lembro uma noite Uma peruana Daisy Que estava com o filhinho dela Nós fizemos uma roda Este parque foi O percurso maior Que fizemos 5 dias Eu digo fizemos Porque eu conheci-os neste parque Foram as poucas pessoas Que eu conheci E sei que uma noite Estávamos a conversar E eles iam fumar maconha E eu não tenho nada contra Mas como já fumei muitos anos cigarro Eu tenho muito medo De voltar a fumar cigarro Porque eu não fumo maconha Só por isso E eu fui-me deitar Para não ter a tentação E deitei Porque fui-me deitar ali E acordei Sem saber onde eu estava Porque era uma realidade Completamente diferente Essa peruana Que estava com o filhinho Ela tinha colocado um plástico Em cima de mim Porque tinha começado a chupir E eu demorei um pouco Para perceber O que é que me tinha acontecido E eu pensei Será que eu morri? Será que é assim? Será que é afinal? Mas realmente A maior parte das vezes Muito precário Mas muito bom E asseguro a todas as pessoas Que no dia seguinte Não dá dores no corpo Só mais uma coisa Neste barco Uma noite nós tivemos Que fazer Mudar para outro barco Não soube porquê No meio da noite Nós acordaram-nos A dizer que nós Tínhamos que mudar de barco Eu pensei Mas vamos chegar a um cais Vamos sentar Não No meio de uma zona Chega um barco Encosta a este Encosta literalmente Foi uma tábua de madeira Mas estava com 50 kg Já quase 50 kg De bagagem E nós atravessámos por ali Juro Eu não sou muito assim De dramatizar Mas eu pensei É aqui que eu fico Mas é que eu ia ter Cheio de coisas Mas não O Amazonas é mágico Mas é um pouco difícil Eu sou realista Isto para vocês verem Um pouco as margens Como estão E também a vida ribeirinha É muito bonita A vida ribeirinha O Rio é doíssimo Dentro da pobreza Dentro da precariedade É belíssimo Belíssimo Aqui a Roberta e o Guido Fizeram um carinho Comigo Durante a minha viagem E lembraram-me No último fotoclubo E eu fiquei muito contente Eu só não estive Em duas reuniões Uma Que foi durante a viagem E a outra Porque eles estavam Estão na Santa Casa Então Aqui houve um outro momento Em que nós pudemos Num barco maior Sair para ir ver Um pouquinho De comunidades E eu olho Para esta fotografia Eu penso Lá atrás Quando os portugueses Chegaram Enfim Eu acho Deve ter sido um pouco isto Ir assim Num barco menor Para conhecer um pouco As relações Foi muito bom Foi muito bom As nuvens do Amazonas São pequenas Essa é uma parte Que é Marcelo É É É É É É É Eu ia falar Eles foram para a janela Para olhar para você As pessoas viam Que eu estava a fotografar Normalmente Muito simpáticas Muito gentis Normalmente Foi muito barco Então Esta é uma das que eu mais gosto Isto foi dentro do barco Eu procuro evitar fotografar As pessoas diretamente E principalmente num barco Como este Este tinha redes E as pessoas adormecem Ficam muito expostas E eu procurei Não me servir disso Mas ao mesmo tempo Mostrar um pouco Como é a vida Nas redes E nos barcos Há muitos anos Que eu queria fazer Um passeio de barco Uma viagem de barco Eu tinha pensado Fazer de Manaus Tínhamos pensado Fazer de Belém A Manaus Não tinha acontecido E desta vez Aconteceu algo semelhante Enfim Eu acordava Assim Com isto À minha frente Pronto Isto é quando A maré baixa um pouco Esta fotografia Não foi editada A Roberta e o Guido E o Como é que se chama Aquele Que nós vimos Na livraria das Marais Eu achava sempre Que editar uma fotografia Era um crime Era ficcionar A realidade E quando eu Às vezes Editava um pouco Eu tinha muita vergonha De editar Muito E às vezes Alguém dizia-me assim Qual foi o filtro Que você usou E eu justificava-me A mim próprio Que eu não tinha usado filtro Eu tinha editado Mas não aqueles filtros Preparados Às vezes Dava-me vontade De dizer uma coisa Um palavrão Às pessoas Que diziam isso Mas de certo A minha vontade Era dizer Porque eu não conhecia Filtros para usar Não era por falta de vontade Eu não conhecia Essa técnica Então eu Era muito básico Mas a Roberta E o Guido Chamaram muito a atenção Que a edição Já começa Eles sempre dizem Que foi muito útil Para mim Que a edição Começa no olhar E sem desprestígio Desprestígio Pelo contrário Temos aqui na sala Um grande fotógrafo Do mundo Como toda a gente sabe Mas é o seguinte Eu não sei qual é a opinião dele Eu disse Eu não sei qual é a opinião Você parou certo A foto está no teu olhar Você tem uma máquina Ou tem um objeto Na hora que eu clico Em uma foto Eu já sei Como é que ela vai sair Então Agora Eu venho da administração Vendo a administração Sou um ilustrador Então Pintei Tem pintura E tal Ilustrador Trabalho publicado Em várias revistas Como ilustrador Muitas revistas Me chamavam Não para fazer fotos Mas como ilustrador Então Quando eu clico Uma foto Até um retrato Eu estou vendo Uma foto Como é que ela vai fazer E você tem Algumas fotos Assim E tem outras Que você não faz Mas você tem Você tem esse dão também Todo mundo tem esse dão Então é o seguinte O que eu falei antes É não Mexer muito na foto Porque senão Às vezes eu exagero Mas isso sou eu O meu sim Não foi sim Que você exagera O meu sim Foi que eu também concordo Que nós não devemos Mexer demasiado Na fotografia Aquela foto dos pés É uma foto única Incrível Ela está assim Sem nada Manda Manda essa aí Porque essa é uma foto Única Incrível Uma noite Uma noite Inesquecível Que nós estivemos Na Livraria das Marés Que você trouxe Walter E quando ele disse Ele mostrou uma fotografia Belíssima De dois negros No meio de um canabial Alguma coisa assim Eu pensei Este homem Eu costumo dizer Que eu só tenho paciência Para a fotografia Sou uma pessoa Extremamente impaciente Começam a chatear Eu já vou embora Não quero saber Não espero Não tenho paciência Mas para a fotografia Eu sou capaz de ficar Uma eternidade Aí eu pensei Este homem ficou dias À espera deste casal Aí ele disse Se não eu paguei Estas pessoas Mas sabe por quê? Porque ele viu Aquela foto Ele viu o personagem Estava naquele lugar Ele tinha que contar A história Então ele sabia Aqueles personagens E criou aquela Aquela história Quer dizer Não tem nada Ele viu aquela foto Então Você sabe Eu pensei Ah filho da puta Eu pensei Porra Deu aqui Estes anos todos A tentar ter vergonha Das minhas edições E este homem Contrato às pessoas E põe-nas ali Só rapidinho Logo assim Eu pensei É a minha carta De alfabeto Agora você imagina Ele pedindo Para a pessoa Posar para ele Nu Oferecendo Dinheiro Aquele lugar Naquele encontro O que ele ia ter pensado Do cara Ele contou Essa história Mas ele queria Aquela foto Quando ele disse Pagou 100 reais Eu queria morrer Aqui é vegetação Eu acho interessante A vegetação De diversas formas Ela foi aumentada Ela foi muito aumentada E foi editada Mas foi principalmente Muito aumentada Eu só queria ir ao Delta Na parte do Delta Que é onde chega O Rio É só para lhe dar um pouquinho Noção Da chegada do Rio Um pouquinho só Agora eu vou começar A gostar um pouquinho Agora eu vou começar A gostar um pouco É no Delta É esta aqui Isto já é Ela fica bonita Ela assim Ela perde Mas isto já é A Foz do Amazonas A Foz do Amazonas É o Delta É, já é o final Não sei se tem mais alguma Se tiver mais uma Não Ah, aqui Esta não foi editada Esta é debaixo Do Kaizen Afua Não foi editada Esta fotografia Foi assim Uma venece Da Câmara Eu lembrei de você Nesta fotografia É só o reflexo É só o reflexo E a fotografia Saiu assim Eu não editei Não mexi Não Mas você viu A foto assim Não viu? Eu vi Mas não exatamente assim Ah, então Você quer ainda Transformar Isto aqui Para mim Foi uma surpresa Este verde Para mim Foi uma surpresa Estes reflexos São muito rápidos O formato Muito rápido E se puder Só mostrar Uma última Que está Uma pasta à parte É só uma fotografia Que eu gostava Que vissem A cara Com que eu cheguei Sim Foi sugestão Do Guido E da Roberto Então Eu cheguei muito feliz Eu cheguei muito feliz Parabéns Eu queria essencialmente Mostrar Para você Eu estava bem Com esse águia Dá para ver Que você está Muito feliz Ao mesmo tempo Estava um pouquinho Mais mal Estou muito honesto Meio fora do contexto Da viagem Mas Uma reflexão Que eu tenho É sobre a questão Do que é editar E o que é tratamento Então editar É manipular A imagem Na minha visão É você É manipular a imagem Remover Exatamente Apagar as coisas E ser em tratamento E tratamento É você Mexer Na iluminação Nas cores Então eu não editei Eu não editei É uma observação justa dele É isso Só para ficar O ventilamento Para todo mundo Que bom saber Queria agradecer A todos a paciência Eu pensei Que não ficava Tão Aplausos Eu sei que algumas pessoas Vieram pelo carinho Que têm por mim Mas é muito importante Que as pessoas Percebam o esforço Que a Roberta E o Guido Fazem Para dinamizar A fotografia Fotoclub Então quem puder Continuar Uma vez por mês Eles fazem estas reuniões Que são fantásticas Então quem veio Próximo A reunião É dia 17 de agosto Aonde? Aqui O que é 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 Obrigado.